E no vídeo de hoje, meus queridos, eu vou derrotar Mog, o Senhor do Sangue, o Lord of the Blood. É muito longo porque tem essa animaçãozinha aí que aconteceu. Mog sequestrou Miquela. Miquela é irmão da Malenia, né? E ele se colocou num casulo pra querer ser Halentree e pra tentar curar a podridão de Malenia, né? Mas como ele não conseguiu fazer isso, ele foi sequestrado ainda na fase casulo, porque ele era amaldiçoado pra ser jovem pra sempre. Então ele construiu Halentree pra poder envelhecer e procurar a podridão da Malenia. Mas aí ele foi sequestrado, raptado ainda no seu formato de casulo por Mog, que é o boss que a gente vai enfrentar aí, né? A Malenia é um dos mistérios aí da Other Ring, tem bastante lore, bastante coisa pra explorar, pra saber, né? Mas só pra vocês entenderem quem é o boss, que é incrível, que a gente vai vencer hoje. O Mog, ele é um semi-deus, ele é um boss opcional e ele te dá de prêmio 420 mil runas. Se você tiver com o colarzinho lá do escaravelho, você ganha 500k de honora, olha que maneiro. Querido Miquela. Fora que a dublagem é insana, né? Você deve estar se sentindo por um tempo. É, é isso aí, manos. Vamos então lá. Hora do guiazinho de como você vai matar Mok, o senhor do sangue. Obviamente eu não matei de primeira, né? Mas enfim, o que você vai usar pra matar o Mog, né? Eu tô considerando a nossa série de facilitando Elden Ring, ou seja, vou usar a estratégia de mago. Se você quiser saber qual que é essa build exatamente, eu vou deixar o link aí no topo da descrição com a build do meu mago assassino. É por isso que você vai usar a magia de meteoro, tá? Porque você quer stunar o Mog pra que ele caia e você possa ou se afastar ou tudo mais. O segredo aqui, se você for mago, é lutar à distância, tá? Então vocês podem ver que eu spamo o meteoro, mas sempre que eu estou longe dele. O moveset do Mog é bem simples e bem tranquilo. Ele tem um ataque mais complexo. Vocês estão vendo esses anéis ao redor do meu personagem, hein? Esses anéis, quando você tem três anéis, ele dá o grande ataque dele. E eu só achei um jeito de counterar esse ataque, que vocês vão ver agora. Ele vai aplicar o terceiro anel, não tem como esquivar disso. Ele vai entrar nesse modo vermelho. Ele vai te dar três hits. E pra eu tancar esse ataque dele, o que eu faço é beber poções de cura. Então eu já coloquei minha poçãozinha de cura ali, ó. Tomei um, tomei dois. Eu tava com o Elixir Magnífico curando full life, ó. E tomei mais um, certo? Eu acho que é melhor usar o frasco de lágrimas carmezinhas. Beleza, esse é o único ataque que pode te dar um pouco mais de dificuldade. Eu tentei esquivar, não consegui achar isso aqui de jeito nenhum. Tenho que tomar, pelo menos eu acho que tenho que tomar esses três hits. Eu não dei uma olhada na internet, não sei. Mas é bem tranquilo, mano. Porque você praticamente não vai apanhar pro Mog, ainda mais se a sua build estiver igual a minha. Certo? O Mog, ele dá muito sangramento, tá? Isso é meio chato. Vocês estão vendo esse líquido vermelho, né? Esse guspe vermelho que ele solta. Esse guspe é foda. Mas, ó, você vê que mesmo nessa estocada, observa que nessa estocada ele deixa um rastro no chão, né? Ele sobe, ele joga o rastro. Então, qual que é o segredo? É você tá sempre tentando manter a distância. Ele muitas vezes vai tentar tirar essa distância. Mas se você tiver com a esquiva certinha aí, ó, você não toma dano do chão, tá? Você não pode ficar parado contra o Mog. Eu morri algumas vezes porque eu fiquei parado em locais onde tinha essas chamas ou as marquinhas de sangramento. Então, ele joga. É arremesso de sangue. Ele tem dois, praticamente. Ele tem o arremesso que vai horizontalmente. Ele tem um arremesso vertical, né? Bem retinho. E ele deixa sangramento quando ele bate com o tridente, né? Então, ó, quando ele bate, vocês podem ver que só... Esse aí é o vertical, certo? E é bem tranquilo, mano. Você vai ficar afastando sempre dele. E, mano, eu inclusive fico surpreso que ele dê tanto ponto, assim. É que eu tô meio forte e tal, né? Mas, enfim, mas... Mano, ele dá muito ponto, né? Eu precisei de umas... Seis, sete tentativas pra pegar tudo dele. Você vê que eu ainda não decorei necessariamente aí o move set inteiro, né? Mas é bem fácil. É bem evidente os ataques dele. Tipo, ele prepara muito. Ele puxa a arma. Ele levanta. Então, eu achei que no final das contas foi fácil. Tem um bug pra matar o Mog, tá? Eu não sei se arrumaram, mas dá pra você pular essas paredes aí. E você consegue matar ele sem que ele reaja, tá? Mas eu achei que não era tão válido explicar esse bug, não. Porque eu acho que é fácil. Você pula as paredes e ele fica parado ali na frente, do lado do corpo, né? Do Mickey lá. Então... Eu particularmente não acho um jeito legal matar o boss. Porque é uma boss fight particularmente tranquila, né? Então eu quis ensinar vocês a vencer a boss fight aí. Mas sem necessariamente também bugar o game, né? Talvez se você estiver fazendo a run de nível 1, vale a pena. Mas, se não, acho besteira. Certo? Bom, vocês podem ver que eu sempre vou me afastando, meteoros me afastando, meteoros. Quando ele se aproxima um pouco ali, mais ou menos dessa distância, ele vai tentar me bater. Então é melhor você se preparar. A dica que eu posso dar é não gaste stamina à toa, tá? Porque tem vezes que ele entra numa sequência de ataque. E se você ficar em cima de algum lugar com sangramento, ó. Você viu o que eu escrevi pra trás aí, ó? Ó o sangramento subindo. Vocês viram? Isso aqui é um erro, mano. Quando ele vier e dar um ataque, tipo, reto, ó. Vai pro lado, mano. Olha eu. Olha eu indo pra trás. Olha o meu sangramento ali, ó. Se ligou. O que você não pode fazer é só entender, mano. Ele vai ter ataques que vai dar sangramento horizontal. E vai ter ataque... Ó, olha a faixinha de sangramento. E o jogo ainda deixa bem na cara, né? Coloca fogo e tal. Olha o meu sangramento. Olha aí, ó. Se liga nesse momento da partida aí, ó. Aí eu tô, mano, bloodloss ferrado, velho. Quase fui de base, né? Mas ele já tá bem meado aí. Então eu sabia que daí pra frente não teria muita dificuldade, certo? Ó, sente a pressão. Três mil runas facinho pra você, hein? Aí, ó. Ele acerta mais um, ó. Porque é óbvio que você tá acabando. Você ficou ousado, né? Você quer ir pra cima. Usei bastante mana até, né? Mas você tem aquele ideia, mano. A partir do momento que o cara dá espaço pra você jogar o meteorinho, mano... E olha as minhas runas dela. 74 mil runas. Olha pra quanto nós vai. É cabuloso, tá? É cabuloso. Não é um boss muito difícil. Mano, você vê. A gente é mago, eu uso a armadura que não me dá muita defesa. E, cara, sem dificuldade nenhuma. Pra lore, interessante saber que a gente pega a grande runa de Mog, né? E não a runa do Miquela, né? Do Miquela. 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 Enfim. Estranho. Dá pra gente entender isso aí no futuro. Não sei se esses caras estão explorando muita lore na gringa. Mas eu vi muito pouco conteúdo aqui. Então quer dizer a gente conversar mais. Mas, enfim, mano. Isso aí foi descansar no local de graça. Ele vai ter equipamentos pra você pegar lá na mesa redonda. Certo? Mas é isso aí. Mais um guia feito. Desculpa. Eu tô pegando ritmo ainda. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E tem um link no topo da playlist com todas as outras dicas do Facilitando Elden Ring. Inclusive, agora vai vir uma sequência de boss fights bem legal. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.